E aí, gente! Depois de muito tempo, né, estamos aqui. Hoje nós vamos voltar, né, pra um lugar muito especial que eu saí há 10 meses e nunca mais voltei. 10 meses parece muito tempo, né? Mas pra mim parece mesmo, ó. Visual no outro. É, eu queria mostrar aqui pra vocês como é que tá a situação da obra aqui em volta, que eu filmei em junho, quando eu tava indo pra Marilane, tava um fuso e aqui. Mas agora, ó, deixa eu virar aqui. Agora, ó, eles acabaram de mexer por aqui. Só tão mexendo ali em cima, perto da ponte. Aqui na frente também, eles terminaram. Outra dica também que eu queria dar pra vocês, que é a seguinte, a gente tá indo pra Piuma, só que a gente não vai pegar o ônibus que vai pela Orla, pela Rodovia do Sol. Dá 30 reais pra Piuma, bem diferente dos 22 que eu pagava. E a gente vai por dentro, vai parar em Caperoroma, que fica ali na Paradona de Anchieta, depois ir pra Piuma. Dá 27 reais. Bem mais rápido do que passar pela Orla e naquele monte de buraquinho. Na verdade, aquela Paradona do Trevo de Piuma, ali na S1. É o ônibus que vai, é pra Cachoeiro. Ah, não, não é Cachoeiro, não, né? É, que vai pra Iconha. É pra Iconha. É. É pra Iconha. Que limpeza! Vai madurar um mês, final de semana pra mim. Gente, que matagal. Pede café, viu? Manga, 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 manga. Olha só as mangas. Olha só. Não é verdade, nunca deu manga assim, entendeu? Rapaz, tem muita manga. Caraca, cresceu, hein? Tava aqui assim, na metade. Isso, cara. Isso é benção, hein? Olha que lindo. Ei, Felice. Ei. Não, fala Felice, você não viu, gente. Felice. Quanto tempo, meu Felice. Pronto, agora tá com saudade. Com saudade, com saudade. Ei, Felice. Com saudade. Ele tá com o pelo mais marrom, mais amarelado. Amarelado, ele tá sujo. Não, mas aqui não. Ei, Felice, olha pra mim. Larga ele. Felice. Ei, Felice. Entra aqui, olha aqui o seu carinho. Ei, é isso. Ei, é isso. Ei, é isso. Pai, que manga, hein? É, entendeu? Isso. É pouca, mas, olha mais. Papaz, olha. Isso é benção, né? Tem que precisar de um segurança pra tomar conta aí, pra ninguém pegar, hein? Vai ser mais cheio de fã. Querem me contratar? Fala. Quer comer parecido com esse fã? Aquele lá é de volta. Hum, o que é isso, gente? Você já viu tudo isso, não? Que lindo. Ei. Ei. Rapaz. Ei, nós já pegamos esse. Gente, que lindo. Olha, eles chegam a vir. Eu vi uma menina aqui, né? Olha, eles pensam que são todos gêmeos. São todos gêmeos. Eu vou ouvir. Gente, que lindo. Olha, eles... Vem cá, vem. Eu não conhecia vocês. Oi. Hello. Vocês são muito quietão. Ei, filhista. Você tá muito sem vergonha, hein? É saudade, fala. É saudade, Zéssica. É saudade. Ai, meu Deus. Olha só a minha casa. Como é que tá? E sei que você quer atenção, fala. Eu quero atenção, Zéssica. Eu quero atenção. Sobrou um pé de inhame. Ai, nossa. Virou matagal de novo. Uuuuuh. Eu gosto de adarco. Peixinho. Muito bom. Peixão. Olha só a minha chuva. Rapaz, dá pra fazer uma flitada. Deve ser ruim pra caramba. Olha só o que que o meu quintal virou. Na época eu até mostrava, né? Algumas coisas. Alguns peixes. Ai, que lindo. Vinho, 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 vinho. Olha o tamanho dessa mora que eu achei aqui. Nunca achei uma mora tão grande. Meu Deus, por que eu saí daqui agora? Por que será que tem patinhas de gato no carro, hein? Caramba. Olha. Eu cacei isso aqui em casa. Tô precisando pra levar lá pro serviço. Porque a gente... Caneta marca texto não dá conta. Vou levar isso aqui pra marcar as consultas do pessoal. Tô perdido aqui. Livros, meus livros. Muitos livros em inglês. Livros que eu vou precisar. Também que tá aqui. Tem muitos livros de inglês, olha. Depois é porque com a pandemia aumentou os preços, né? Eu tava olhando os preços aqui. Carne e verduras e legumes tá bem mais barato do que lá. E gosto, hein? Olha, tá 22. Patinho. Cadê patinho, gente? Olha. Miolo da pá. É... Assim eu não recomendo. Aqui. Músculo. Cadê patinho? Olha o patinho. Teve um homem que parou aqui e falou assim que pelo menos o supermercado do Juicy tá servindo pra baixar o preço da carne em outros mercados, né? Eu fiquei sabendo que ele inaugurou aqui em Piuma. Eu vou lá. Dá uma passadinha pra ver. E aqui na frente, ó. Há algum tempo eu filmei que eles estavam reformando o mercado de peixes. Tá pronto. Parei aqui na frente do Mercado Novo. Aqui, ó. Era Fena Pouro. Agora tá no estacionamento. Pra quem é que vê, ó. Mercado do Juicy pra ver o que que tem. Aí, ó. Pouco garantido. O Toicinho tava com uma cara bonita. Olha, achei bacana essa canela aqui, né? Fofinha, tá? Eles não brincam em serviço, né? Só achei que ficou muito barulhento. Foi tão rápido. Dez meses, gente. Dez meses que eu chego aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.